Eu sei que muita gente não tem condições de levar o cachorro no veterinário logo de início, quando ele apresenta algum sintoma, quando ele apresenta alguma injúria. E por isso, nesse vídeo eu vou falar pra você 4 medicações que todo tutor, doutora de cachorro deve ter em casa, pra sanar, às vezes, uma injúria no momento ali, pra ajudar na parte da dor do cachorro, se for uma dor mais aguda, se não for uma coisa assim, crônica, né, vamos dizer assim. E você pode estar ajudando o seu animalzinho aí na sua casa mesmo. Nesse vídeo eu não vou só falar essas 4 medicações, mas vou falar em qual situação você vai usar elas, quais são as contraindicações e qual é a dosagem de cada uma dessas medicações, tá bom? Então se você gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like aqui, não custa nada pra você e me ajuda bastante aqui no crescimento desse canal. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e eu trago aqui toda semana vídeos ajudando você, que é tutor, doutora de cão e gato, a prolongar a vida dos seus pets, tá bom? Então a única coisa que eu peço pra você, deixa o seu like aí e se inscreve, tá bom? Agora sem mais enrolação, qual é a primeira medicação que eu quero citar aqui, que você deve ter em casa, é a dipirona. A dipirona é um antiflamatório analgésico e antipirético e é a primeira medicação que vem à nossa cabeça quando pensamos em febre e em uma dor mais superficial. Mas cuidado, a dose da dipirona monohidratada é de uma gota por quilo, no máximo três vezes no dia, por até uma semana. Não ultrapasse essa indicação. A dipirona é uma droga como qualquer outra e pode ter efeitos adversos na saúde do seu pet. Normalmente utilizamos a dipirona em casos de dores agudas, como eu já disse. Ela sozinha pode ajudar se caso o seu pet se machucou ou se ele tá com alguma dor mais superficial. A segunda medicação que eu quero citar aqui é o buscopan composto, que você também consegue comprar em farmácia humana, que é também um frasquinho que você consegue administrar na boca do seu cachorro. A dosagem é a mesma, a indicação é a mesma da dipirona. A diferença é que o buscopan é composto de escopulamina e dipirona. Então a escopulamina vai ser mais útil quando a gente fala de um cachorro que tá com desconforto ou dor abdominal. Se essa dor for decorrente às vezes de uma víscera, talvez do intestino, do estômago, da parte renal dele, se for uma dor mais assim, o buscopan vai ajudar mais do que a dipirona. A terceira medicação que eu quero citar aqui é a simeticona, comercialmente vendida em farmácia humana também, como lufthal. O lufthal, ele é uma medicação antigases que vai ajudar o seu cachorro a eliminar aquele acúmulo de gás excessivo no trato digestório dele. Em que situações que você vai usar ela? Você vai usar quando o seu cachorro tem um abaulamento não muito expressivo abdominal. O que eu quero dizer quando é muito expressivo? Se você deu a ração pro seu cachorro hoje, ou se você viu o seu cachorro ali e ele tá normal, passado duas horas ele já tá parecendo um balão gigante, não vai ser o lufthal que vai ajudar. O lufthal, ele é ideal se caso o seu cachorro tenha, às vezes, um pouco de flatulência, você percebe que às vezes a barriga dele dá uma enxadinha. E é claro que o ideal é você descobrir, pesquisar melhor, o porquê do seu cachorro tá acumulando gases. Porém, o lufthal, ele vai ajudar um pouco ali na eliminação desses gases, na diminuição da dor também. Principalmente se você associar o lufthal com o buscopan, porque o buscopan, ele vai dar uma certa analgesia naquelas vísceras do animal, por conta da escopolamina, e também o lufthal ajudando ali a diminuir o excesso de gases. Então você percebe que é uma situação em que de repente o cachorro, ele apresentou esses gases, sentiu um pouco de dor, você pode associar essas duas medicações, certo? Seguindo sempre a dosagem que eu falei. Agora, a dosagem do lufthal, você pode usar até 4 vezes no dia, a cada 6 em 6 horas. É claro que se o problema não resolver, se o seu cachorro continuar com a barriga inchada, o ideal é levar o seu cachorro no veterinário, porque pode se tratar de uma torção, uma dilatação gástrica, e pode, como eu disse, trazer outros prejuízos pra saúde do seu animal. Certo? Quarta medicação que é indispensável que você, doutor, doutorante de cachorro, tem em casa, carvão ativado. O carvão ativado também, vendido comercialmente como Enterex, eu não sei se vende em farmácia humana, eu sei que normalmente eu recomendo de farmácia veterinária, que ele é Enterex, e ele vai servir pra quê? A função do Enterex, do carvão ativado, é diminuir a absorção de toxinas que o seu cachorro talvez tenha ingerido. Eu tenho uma cachorra aqui em casa, uma labradora, pra quem me acompanha mais tempo no Instagram, aqui no YouTube, sabe, que a minha labradora, se alubear, ela come lixo, ela come porcaria, então tem que ficar muito atento nisso. Então, quando ela tá vomitando, quando de repente ela apresenta uma diarreia, quando eu vejo que ela comeu alguma coisa que não caiu bem, eu dou o carvão ativado pra ela, pra diminuir aquela absorção. É claro, uma coisa que eu quero deixar clara pra você, você não deve usar o carvão ativado caso o seu animalzinho já faça uso de alguma medicação oral. Porque assim como ele diminui a absorção de toxinas em venenos, o carvão ativado também pode diminuir a ação da medicação que o seu cachorro usa. Então, muito cuidado com isso. Qual é a dose que normalmente eu passo pras pessoas usarem o Enterex? Você vai usar apenas 2ml por quilo do carvão ativado, certo? De duas até quatro vezes no dia. Porém, uma outra coisa que eu quero deixar clara é que se o seu cachorro, ele comeu um veneno, comeu uma toxina e você percebe que ele tá, sei lá, salivando pela boca, não vai ser o carvão ativado que vai salvar o seu animal. Ele vai diminuir a absorção do veneno ingerido ou da toxina, porém, ele não vai eliminar do organismo caso o seu cachorro já tenha ingerido há mais tempo aquilo. Então, o ideal é você também recorrer a um veterinário pra ele fazer, de repente, se for um veneno, fazer um soro fisiológico pra ajudar na eliminação da toxina daquele veneno. Se for alguma coisa que já sofreu uma absorção, talvez ele faça um diurético ou alguma outra medicação pra eliminar de forma mais efetiva, certo? E uma coisa, outra coisa que eu quero deixar clara aqui, de forma geral, né, de tudo que a gente conversou, de todas as medicações, o Buscopan, a Dipirona, a Cimeticona, o carvão ativado, uma coisa que eu quero que você entenda muito bem é que se o seu cachorro tá com problema, não vai ser essas medicações, nenhuma dessas medicações, que vai curar o seu animal. Nenhuma delas vai curar o problema do seu animal, porque normalmente um sintoma está associado a uma doença. E o que a gente tá falando aqui são de sintomas, né, tratamento de sintomas que você pode fazer na sua casa. Porém, se você quer eliminar de vez aquele sintoma, se já faz mais tempo que o seu animalzinho tem esses problemas, você deve levar o cachorro no veterinário pra pesquisar qual é a doença que tá causando aquele problema. Então isso vai meio que, as medicações que você tem aqui vão retardar o problema, né, vão ajudar o seu cachorro ali naquele momento, porém, elas não vão, de fato, curar uma doença, de repente, mais grave. Elas podem ajudar, sim, a dar um alívio pro animal, e talvez, se não for um problema muito agressivo, o seu cachorro, né, com a imunidade dele, com as células de defesa e tudo mais, vai dar conta de combater o problema. Porém, se não der, o ideal é que você leve o seu cachorro no veterinário, não tem como. Não tem como eu passar medicações aqui pra você, que vai servir pra todos os casos. As medicações, elas vão servir pra casos específicos, né, que você pode usar aí na sua casa, mas você deve ter em mente que não é a droga que vai ajudar o cachorro a sarar de uma doença, tá bom? Então exige uma pesquisa, exige um estudo, exige que o seu cachorro faça exames complementares, que ele passa com um especialista, pra, de fato, entender o que que tá acontecendo com ele, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero ter te ajudado, e se eu te ajudei, se você gostou, deixa o seu like aqui, mais uma vez eu peço, e se inscreva no canal da Pet Afeto, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link pra minha teleorientação, teleorientação aqui da Pet Afeto. Nela, você consegue preencher o formulário, nesse formulário eu vou conseguir entender o que que tá acontecendo com o seu animalzinho, e vou ajudar você da melhor forma possível, caso o seu cachorro esteja com algum problema, algum sintoma. Se você esteja preocupado, se você quiser uma orientação, um parecer de um outro veterinário, se o seu cachorro já passa com outro veterinário, e você quiser ali uma orientação minha, então preencha aqui o formulário, tá? Tem um valor, um valor bem risório, bem simbólico, que vai ser doado pra ONGs, né? 50% desse valor é doado pra ONGs, pra ajudar cães e gatos que estão em situação de abandono, situações de rua, essas ONGs que fazem um trabalho tão bonito. Então, além de estar ajudando o seu animalzinho, você também vai estar ajudando pets que são amonionados diariamente nas ruas. Certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e eu te vejo na próxima. Até mais!